Esse é o DJ Spock, o astro do mandalão Vou passar sarrando nas piranhas, 17 vai Vou passar sarrando nas putinhas do Elipa, vai Joga buçonga, 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 bu Vai, 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 joga, você tá no pau. Gente, joga, música, b잖아요, você tá no pau, vim. É sequencia de mete, mete, toma, toma, soca, soca, vai piranha, vai safado, deu tipo R traded. Mete, 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 toma, toma, soca, soca, vai piranha, vai safado, Vai safada, safada, eu te empurro ando a piranha Mete, 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 mete Toma, toma Soca, soca, vem piranha, vai safada Vou passar sarrando nas piranha da 17 vai Vou passar sarrando nas prutorinhas do Elipa Vai Joga, seta, na pica vai Joga, butsoga, 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 maar Joga, você tá na pica, vai Vai, 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 vai Joga, você tá na pica, vai É sequência de mete, mete, toma, toma Soca, soca, vai piranha, vai safado Eu te empurrando a piranha Mete, 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 mete Toma, toma, soca, soca, vai piranha, vai safado Vai, safa, vai, safa, vai, safado Eu te empurrando a piranha Mete, 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 mete Toma, toma, soca, soca, vai piranha, vai safado É o palhácio dos Mandela